Quem vai ficar pelado? Quero ver o cheio futuro Essa cama é loucura A renda vem ao meu lado Quem vai ficar pelado? Oi, oi, oi Oi, oi, oi É que vai sebrar o futuro Vamos dançar o futuro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja morrendo Vem balançar o futuro Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi E aí 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 E aí